A noite cai Sinto silêncio Meu quarto escuro Está tão escuro E me faz lembrar Tudo que eu fiz Até chegar aqui Eu nunca falei Tudo que eu penso Tudo que eu sinto Tudo que eu vejo Porque eu sei Onde eu estou E onde está você E você tem medo Que o teu medo Se torne o meu Mas eu sangri E aprendi a lutar E você tem medo 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 Pra você E você tem medo Você tem medo Tu lhesMR É legal Você tem medo Sem mesmo saber pra onde vamos Ou se tenho planos Ou se estou em paz Agora tanto faz Olhem pra mim Bem nos meus olhos Vejam as vaidades Vejam as verdades Vejam as mentiras Mas veja também Que eu posso amar você E o teu medo É só um meio Que você tem Pra fugir da dor Mas só você Nome Música 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 Música